o deputado Fabiano da Luz, que vota pela rejeição integral da representação. Tem a palavra agora o desmagador Luiz Antônio Zanini Forneroli para o seu voto. Muito obrigado, seu presidente. Antes de ingressar, propriamente dito, no meu voto, eu gostaria de fazer algumas observações que entendo pertinentes neste momento. A primeira que faço é que foi dito, redito, aqui quase que até como um mantra, a respeito da conclusão do MP no que toca um inquérito civil público, onde se apurava infrações por atos de improbidade administrativa, e um outro relatório da Polícia Federal. Eu gostaria de dizer aos senhores que quer um, quer outro, não se encontra no processo. Eu não os encontrei. E digo mais, também não é de domínio público, porque eu também não os alcancei. Se alguém conseguiu, foi por seletividade, que não foi o meu caso. Para mim, não chegou. Portanto, como todos nós sabemos, nós que frequentamos as academias de direito, o que não está nos autos não está no mundo. Mas mesmo que lá estivesse, eu gostaria de dizer para os senhores que existe a reserva e a independência de instâncias, no qual, obviamente, a conclusão do MP a respeito do potencial ato de improbidade administrativa praticada pelo senhor governador do Estado, ele fica circunscrito à seara civil administrativa. O possível relatório da Polícia Federal, que não o vi, não o conheço. Se existente, ele vai ficar, obviamente, constrito única e exclusivamente na apuração criminal dos fatos ali apurados. Aqui, como só e sabido, todos nós sabemos, nós apuramos o quê? Um ato político, um crime político, um injusto político, um ilícito político, que nada tem a ver com a infração administrativa, civil ou penal. Portanto, independente de haver na seara do STJ qualquer tipo de apuração, não nos cabe, neste momento, fazer qualquer tipo de exercício de futurologia, imaginando que aqui nós possamos tomar uma decisão e lá pode ser tomada uma outra posição. É claro que isso é verdadeiro, porque existe a independência, a reserva de instâncias. Portanto, muito bem pode ocorrer essa diferença de compreensão a respeito dos mesmos fatos trazidos. O segundo momento, senhor presidente, ainda antes de ingressar no meu voto, eu gostaria de dizer para a vossa excelência, porque aqui também muitas vezes se tratava, que o requerimento de pedido de impeachment é um direito subjetivo público que comporta todo cidadão. É previsto constitucionalmente e na legislação infraconstitucional. Portanto, preenchido determinados requisitos objetivos quanto à titularidade da ação, pode qualquer cidadão manejar esse requerimento, independentemente de qualquer outra coisa. E, assim ou fazendo, o requerimento deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa, no caso que nós estamos tratando de apuração de um impedimento de um governador de Estado. Notadamente, notadamente, na Assembleia Legislativa vai se dar curso a um procedimento segundo o regimento interno de cada casa legislativa. E me parece que aconteceu. Parece que me aconteceu. porque houve o requerimento, lá na Assembleia teve-se o início, pela presidência da Assembleia. Admitiu-se a viabilidade desse impeachment e, posteriormente, submetido à votação do plenário maior da Assembleia Legislativa. Houve aceitação. E isso em plenário. E eu gostaria de frisar para os senhores, e é de todos sabidos, não é novidade para ninguém, que, dos 40 deputados estaduais, 36 foram a favor da abertura do processo de impeachment. Dois, é verdade, foram contra. O coronel Mocelin e a deputada Paulinha. Um não se fez presente, que foi deputado caro preso, e um se absteve de votar. Portanto, encontrou no seio do plenário da Assembleia Legislativa uma esmagadora maioria dos 40 totais deputados, 36 votaram. E votaram a favor da abertura do procedimento de impeachment. Pois bem. Ah, e ainda convém enaltecer que, junto à Casa Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Casa do Nosso Povo, houve o quê? Uma CPI. No qual o relator da CPI é um dos, hoje, julgadores. Que, por sinal, aproveita a oportunidade de parabenizá-lo, deputado Cobalquine. Porque, V. Exª, naquela oportunidade, ao meu sentir, foi extremamente jurídico. E, por isso, merece verdadeiramente os meus incômios. Porque, baseado no seu relatório, eu comecei a construir o meu entendimento a respeito da causa. Pois bem, senhores, pois bem. E nós, os cinco desembargadores, nós pegamos e montamos no cavalo com ele já em curso. Porque, após a decisão plenária da Assembleia, obviamente, abriu-se todo o procedimento de impeachment. E nós, os desembargadores, fomos sorteados não sei se foi um sorteio ou se foi um azareio, com perdão da expressão popular, mas, verdade é que nós estamos aqui para exercer o nosso mundo público. E assim o faremos. E assim o faremos. E, por isso, me choca, me choca verdadeiramente, que é versado aqui, em vários momentos, que está havendo a banalização do processo de impedimento. Eu até acredito que possa estar havendo. Eu até acredito que possa estar havendo. Não nesse processo. Não nesse processo. Quem sabe em outros, aí é uma divagação, quem sabe em outros, possa ter, de fato, existido uma banalização, que, por um motivo ou outro, enrompeu-se naquele procedimento no qual já chegou o seu certame final. Mas, aqui, a história é outra. Aqui, a história verdadeiramente é outra. Certo? Eu gostaria, ainda, não ingressando no meu voto, dizer que este momento é um momento infeliz que o Estado e o Brasil estão vivendo. Portanto, realizar o julgamento neste momento do agravamento da crise é extremamente inadequado. Quando nós temos hoje, por exemplo, segundo soube-se pela imprensa, a morte de 210 catarinenses e mais de 3 mil brasileiros. Portanto, extremamente... Mas isso não deságua, por si só, qualquer consequência no entendimento a respeito do processo de impeachment. Mas, sem sombra de dúvida, é um marco significativo. É um marco significativo que nós temos que levar em consideração. Certo? E nós sabemos, por óbvio, que, a depender do resultado, pode haver a descontinuidade administrativa do Estado. Porque, se louvar a maioria pela aceitação da denúncia, obviamente, o senhor governador do Estado vai ser substituído pela senhora vice-governadora. Essa é a regra do jogo, de todos os sabidos. A Constituição é clara. Quem substitui o governador é a vice-governadora, uma vez que ela não está no bojo do processo de impeachment. Certo? Além disso, além disso, são outras conjecturas políticas que nós não podemos fazê-la. Eu não posso fazê-la. Eu não posso fazê-la. Portanto, qualquer decisão que vier ser sufragada nesta noite, não há que se trazer a qualquer integrante desse tribunal qualquer tipo de responsabilidade. Porque, efetivamente, nós aqui estamos no exercício de julgadores, de intérpretes, e que não participamos dos atos praticados ao qual nós julgamos. Estamos julgando. Portanto, não socializem as consequências dos atos praticados. Isso não nos diz respeito. Deve responder pelos atos aquele que efetivamente o cometeu e não qualquer outra pessoa. E, para finalizar, eu sempre costumo dizer em minha Câmara Criminal que eu não estou a julgar pessoas. Eu não tenho este dom de fazê-lo. Remeto ao plano superior, o plano espiritual, para que assim o façam. Eu não tenho condições. Mas, todavia, pelo exercício da profissão, pela formação, eu julgo os atos e fatos praticados por pessoas. Nada mais do que isso. Fica circunscrito a isso. Eu não julgo pessoas. Pois bem, feitas essas essas advertências iniciais, senhor presidente. Agora sim, eu vou me lançar ao meu voto. Inicialmente, ainda que tardiamente, eu cumprimento o senhor presidente. Gostaria de externar os meus melhores votos de boa noite à vossa excelência, como também assim o faço a todos os integrantes do nosso tribunal, que estamos desde as nove horas da manhã aqui julgando a causa. claro que estamos todos extenuados, cansados, mas ainda estamos atentos para tudo que está ocorrendo. Cumprimento de igual forma os excelentíssimos senhores advogados de acusação e de defesa que atuam nesta causa. Externo, meus cumprimentos também aos distintos servidores da Assembleia Legislativa e de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, que nos fornecem condições para o exercício de nosso trabalho, em especial, aqui gostaria de registrar os meus assessores, doutor Bruno Duarte Ramos, doutor Vinícius Carione e doutor Mesadre, João Mesadre, que através de um trabalho indormido auxiliaram-me na análise da questão que estamos a julgar. estendo meus agradecimentos como igual à Força Pública Catarinense, através de suas instituições de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil, em especial, a briosa Polícia Militar de nosso Estado e o valoroso Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Instituições essas que tive o prazer e a honra e enorme orgulho de, em minha juventude, ser um de seus integrantes. Enfim, cumprimento todos aqueles que estão, apesar do horário, ainda nos acompanhando pelas mídias sociais. Pois bem, senhores, como o último desembargador a declarar meu entendimento a respeito da causa, meu papel é infinitamente menos árduo e árido do que aqueles que falaram anteriormente a mim. Não vou aqui, por óbvio, senhores, exercitar a repetição seria exercício de tautologia e, para isso, eu não me presto. O horário cansaço não me permite tamanha imprudência de minha parte. Contudo, vejo na obrigação funcional e moral de expor, ainda que sucintamente, a conclusão que alcancei a respeito dos fatos que nos trazem aqui. Desnecessário dizer, nesse momento, que aqui farei uma abordagem tópica e resumida, porém, o voto que farei chegar à sua excelência e ao senhor presidente do nosso tribunal especial, constitui uma avaliação concatenada dos fatos e suas respectivas provas de forma exaustiva, totalizando 71 laudos. Notadamente aqui, algumas questões neste momento são impertinentes, uma vez que trazidas à baila de forma minudente por todos aqueles que me antecederam em suas falas neste julgamento. Portanto, sobre os fatos e a natureza jurídica do processo de impeachment, deixo a cargo daqueles que me antecederam, porque, de forma lúcida e consentânea ao direito, bem expuseram a realidade dos fatos e a doutrina brasileira, como assim afinados com a justiprudência alcançada pelo Supremo Tribunal Federal no avançar do tempo. em trementes, em face da última visitação do tema por parte daquela corte, ficou firmado que o Tribunal Especial de Julgamento de um impeachment se reveste numa análise jurídica política. Pois bem, o enquadramento da natureza política não é a mim reservado. Esse, ao fim e ao cabo, é reservado aos excelentíssimos senhores deputados, aqui presentes. A mim toca, por exclusão e por formação, o julgamento jurídico da causa. Afinal, como desembargador, cabe-me trazer a visão do outro vértice da construção binária, ou seja, jurídica, política, encontrada, por óbvio, pelo Supremo Tribunal Federal. Assim é que construo o meu voto apenas debruçado nos fatos trazidos e na sua potencial consequência jurídica. nada mais do que isso. Aliás, fórmulas jurídicas trazidas na legislação brasileira, que as adoto na Engenharia de Resolução de Letígio, que utilizo em todos os julgamentos em que sou concitado a participar em nosso egrédio Tribunal de Justiça, em especial na Quarta Câmara de Direito Criminal, fracionário, ou a qual pertenço como titular. Diante disso, verifica-se que a acusação é formalizada na tradução de quatro fatos distintos, em que os autores entendem que há atuação imprópria do senhor governador do Estado de Santa Catarina e, por isso, buscam seu impedimento para a continuação do exercício do mandato otorgado pela eleição de 2018. Inicialmente, trato do caso da aquisição dos respiradores e, por sua natural consequência, que foi a acusação a respeito do potencial encobrimento da realidade nas informações prestadas pelo senhor governador do Estado à CPI da Alersk. Em essência, tem-se que, segundo a acusação, que a aquisição dos respiradores fora realizada de forma irregular, como ilegal se deu o pagamento antecipado pelo órgão competente do Estado de Santa Catarina. Depurando-se a acusação, verifica-se que temos alguns fatos que são levados à generalidade, argumentos que trazem mandados, sem qualquer resíduo de provas, construções hipotéticas a respeito da responsabilidade do senhor governador. Sim, isso é verdade. Mas, não é assim em toda a sua formação? Pois alguns fatos descritos nos permitem, através de subsunção, enquadrá-los nas disposições legais em vigor. E é nessa vertente que se aloca, conforme meu convencimento, a necessária justa causa para a recepção da acusação, pelo menos, de duas das quatro acusações trazidas pelo requerimento inicial. antes de tudo, necessário se firmar no que consiste a justa causa, tanto dita hoje durante esse julgamento. É lugar comum na doutrina e na jurisprudência que a justa causa para a acusação é alcançada através de um suporte legitimador probatório mínimo, tido como satisfatórios e consistentes, a ponto de verificar-se no estándar de provas a potencial responsabilidade do acusado com a verificação da prova certa sobre a materialidade do crime e indícios suficientes de sua óbvia autoria. Compreendendo e respeitando os entendimentos já esboçados de forma contrária, penso que a peça inicial apresenta elementos fáticos e probatórios que nos autoriza a construir um alicerçado jurídico de que algo muito legal conspirou contra os interesses e os anseios dos catarinenses. No entanto, nenhuma prova foi trazida em todo o processo que o senhor governador do Estado seria o autor intelectual do mal feito ou que estariam os autores materiais do injusto agindo sob suas ordens. Trato, nesse momento, assim, de afastar a teoria do domínio do fato. porque em nenhum momento de todo o processado encontrou-se provas que seria o mandatário do Estado responsável por todo o descalabro que se sucedeu na aquisição frustrada de 200 respiradores artificiais. Entre mentes, percebo a existência de nove indícios que permitam-nos crer não na certeza que ele sabia do pagamento regular, mas pelo menos que há dúvidas que ele sabia de que estaria havendo a negociação e que o pagamento se daria de forma antecipada. Que fique claro, senhores, não tenho dúvida que ele, obviamente, o senhor governador, não sabia que não poderia ser empreendido o pagamento de forma antecipada. Não bastasse a sua experiência profissional e acadêmica, há no feito uma informação valiosa de sua excelência o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro doutora de Célio Moraes Ferreira Júnior. Portanto, não estamos tratando de um ato omissivo próprio, mas sim de comissivo por omissão, o que deságua naturalmente na responsabilidade referente à omissão juridicamente relevante, onde o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, quando tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E, essa, ao meu sentir, é a caracterização da responsabilidade do senhor governador. Está a extrema de dúvidas que não era ele quem dirigia a autoria do ilícito. Contudo, há significativas dúvidas de que ele sabia que estava acontecendo a negociação e que o pagamento se daria de forma indevida. Como já frezei, não estamos tratando da teoria do domínio do fato, mas sim especificamente da teoria da omissão juridicamente relevante. E, rapidamente, eu traço um paralelo para diferenciar um do outro. Seria domínio do fato se houvesse prova no processo que o senhor governador do Estado estaria também governando essa organização tida como malfeitores, que não competiria só ele governar dar início, mas dar início, curso e fim, e que poderia, todo e qualquer momento, sustar a consecução da empreitada criminosa, e como poderia também extingui-la. Mas não é o caso que nós estamos tratando. Tanto é que eu trato de afastar, porque prova, prova, pelo menos, nesse encadernado de oito mil páginas que nós temos, prova sobre isso não há. Contudo, a prova, sim, me parece bastante relevante, pelo menos em tese, de que houve omissão juridicamente relevante. E qual é? Obviamente, é que ele não sabia, ele não era o autor intelectual do fato, mas, no curso do caminho, ele soube da ocorrência dos malfeitos. E, devendo agir, não agiu. e aí está a potencial responsabilidade dele. E é nisso que se firma a diferenciação a grosso modo para que todos possam entender. Por bem, em razão disso, nesse momento, levando em consideração que estamos tratando de mero juízo de plausibilidade jurídica e não de culpabilidade, ou seja, de certeza, é que percebo que da representação se extrai com razoável conforto indícios causados em elementos idônicos de que o senhor governador do estado estaria em tese ciente do processo de pagamento antecipado a respeito da aquisição dos 200 ventiladores pulmonares vendidos pela empresa Vegamed ao estado de Santa Catarina. Em seguida, de forma muito resumida, trago à tona as evidências da potencial ciência do senhor governador. Trato, pois, da primeira evidência. Há quase um ano, amanhã completará, no dia 27 de março do ano de 2020, em uma coletiva de imprensa sai a primeira notícia de uma potencial compra internacional. A notícia foi veiculada pelo senhor secretário de saúde, onde o senhor governador o ladeava. Nessa oportunidade, interagindo com o senhor secretário, o senhor governador propõe a ele para que expusesse a referência histórica dos valores que eram comercializados o aparelho. Falo aqui, por óbvio, dos respiradores. Diz o senhor secretário, em resposta, que antes, R$ 60,70 mil, agora, em face da pandemia, passa de R$ 100 mil e chega, inclusive, a R$ 335 mil. Nessa ocasião, ainda, indagado por sua excelência o senhor governador do estado, o senhor secretário responde, aqui eu abro o asco, temos encontrado bastante dificuldade, especialmente no que diz respeito à compra com prazo de entrega a curto prazo, que é o que nós precisamos e isto faz com que o mercado realmente esteja aquecido. fecho aspas. Em seguida, em seguida, o senhor governador complementa e abro novamente aspas para reproduzir o que disse o senhor governador. Além da pandemia, esse é um dos nossos desafios. Você ser do poder público, ter que fazer uma compra por aquisição direta, agora, você não tem tempo nem para fazer licitação e porque não tem melhor preço também. você vai pesquisar e você descobre que um produto está sendo oferecido no mínimo pelo dobro do preço que você conseguia comprar antes. Continua o senhor governador, continua, entre aspas. Daí, muitas vezes, você percebe que não é o seu fornecedor local, ele está repetindo um preço que vem lá da China, vem de outro país e você decide pagar aquilo ou não. Se não pagar, você não vai ter os leites de UTI suficientes para atender a população de Santa Catarina. Então, a noção de que a crise às vezes é uma oportunidade para algumas pessoas é isso que tem acontecido. Às vezes, é a pressão do mercado mesmo. Eu tenho poucos ventiladores, preciso fornecer, vou fornecer para quem me pagar melhor. Se o estado de Santa Catarina não quiser comprar, vai ser vendido para outro estado que está ansioso, esperando que ele seja cotado também da mesma forma que o foi para Santa Catarina. Agora, digo eu, por tal coletiva, por tal passagem, patentei o cenário em tese da ciência do senhor mandatário sobre a questão do pagamento assodado e muito antes do dia 22 de abril. Notas de tal diálogo, a referência expressa ao fato de pontuar friso, friso, porque é importante, não ser mais um fornecedor local que repete o preço que vem lá da China, o que de fato restou ocorrido, uma vez que a empresa Vegamed era intermediária brasileira e os aparelhos realmente provinham da China, como só é sabido. Nesse momento, espanta e permite-nos concluir, por base mais que razoável, o domínio com que demonstra possui o senhor governador a respeito de todo o processo de compra dos insumos até aquele momento. Parece-me não ser apenas uma coincidência cronológica, mas o processo de aquisição dos respiradores foi protocolado e iniciado na Secretaria Estadual da Saúde em 26 de março, ou seja, na data de hoje, há um ano atrás. Ou seja, um dia antes da entrevista coletiva aqui referida, cujas palavras remeteram, curiosamente, à realidade dos fatos naqueles momentos vivenciados. Para tal, observemos, Santos, um, referência não só a insumos, mas também a respiradores. Dois, referência de que teria sido feita uma compra internacional. Três, necessidade de aquisição direta e sem tempo para licitações. quatro, sobre a inexistência de não mais haver um melhor preço no mercado. Cinco, descoberta de que os insumos estão pelo dobro do preço tradicional. Seis, que não seria o seu fornecedor local, logo, um do exterior e que repete os preços vindos lá da China. Sete, da necessidade de submissão aos preços majorados, sob pena de não poder oferecer tratamento ao povo catarinense. oito, de ser toda uma oportunidade em razão da crise trazida pela pandemia. Nove, se o Estado não aceitar a proposta ofertada, outro Estado da Federação irá acabar fazendo a aquisição substituindo-se ao nosso Estado de Santa Catarina. A bem da realidade, todos os percalços no processo, junto à Veiga Média, pareceram estar guiando, ainda que de forma implícita e com o uso de algumas palavras chaves genéricas, a narrativa do senhor governador e do senhor secretário de Estado da Saúde, que naquela oportunidade, lembro aos senhores, estavam vizinhando, imaginando. A propósito, atente-se para o relatório, desculpa, coincidência ou não, naquela oportunidade, já havia começado a se cogitar internamente em adquirir os respiradores junto à empresa Veiga Média. Estávamos lá no dia 26, lembro aos senhores. A propósito, atente-se o relatório da CPI junto à Assembleia Legislativa. se deu pelo menos quatro dias antes da autuação do processo administrativo. Isso, sem dúvida, autoriza-se a melhor destruir, pois, muito embora possam ser apenas meras coincidências, é iniludível a existência de indícios de que o senhor governador sabia, em tese, do processo de compra aceleradíssimo que ocorria com a cogitação de pagamento antecipado. seja pelo contexto da fala, seja pelo domínio com que explana o tema e a utilização de algumas palavras chatas. Prato, pois, da segunda evidência. Em 30 de março, em outra entrevista coletiva, o senhor secretário de Saúde, doutor Elton Seferino, novamente ladeado do senhor governador do Estado, informa que está em processo de aquisição pela Secretaria Estadual da Saúde, a quantia que circunda 76 milhões de reais, que envolvia aquisição de EPIs e outros equipamentos para possibilitar a implantação de novos leitos de UTIs. Em continuação, distende que os respiradores como aqueles que, agora eu abro aspas, o que mais temos dificuldade hoje no mercado, fecho-as, deveriam ser entregues em primeira etapa entre os dias 5 a 7 de abril do ano passado. Essa informação prestada pelo senhor secretário de Estado da Saúde se constitui, na verdade, na pedra de toque de que, efetivamente, estava em andamento o processo de aquisição que se vê hoje em apuração. de fundamental destaque nessa oportunidade é a constatação que se estaria tratando da aquisição junto à Veiga Métrica. Observemos, para tal mistério, é a conotação das datas de entrega dos referidos respiradores, justamente as datas aprazadas para a chegada da primeira etapa de 100 respiradores do total de 200 adquiridos. Nesta ocasião, como já frisado a Luris, o senhor governador estava ao lado do senhor secretário de Saúde. A tudo ouve e não expressa qualquer reação de que essa notícia não era de seu conhecimento, pois ouviu de cabeça baixa e assim ficou sem qualquer estupefação pela novidade ali trazida, demonstrando por tal atitude que era ansioso do que estava acontecendo a respeito da aquisição dos ventiladores. Vale mencionar que, nesse dia 30 de março, as tratativas com a Veiga Média já estavam em andamento. Aliás, aliás, em adiantado passo de concretude, pois, no dia seguinte, no dia 31, fora formalizado o empenho, sendo que sua liquidação se deu no primeiro dia de abril, confirmado no banco no dia 2 daquele mesmo mês. A essa altura dos acontecimentos, com base em razoáveis elementos de provas, leva-nos a concluir que o senhor governador, naquela oportunidade, detinha em tese o domínio da informação sobre os meandros do processo de aquisição dos referidos equipamentos e, por óbvio, do inusitado pagamento antecipado. é até difícil imaginar, senhor jogador, que na principal compra do estado de Santa Catarina naquela oportunidade, com um desembolso elevado da quantia de 33 milhões de reais, o senhor governador não estivesse sendo constantemente informado por seus secretários e servidores auxiliares a respeito das circunstâncias dessa compra. Era a compra mais importante naquela altura. Trato, pois, da terceira evidência. Dia seguinte, ou seja, no dia 31 de março, sua excelência e o senhor governador do estado submeteu a LESC a mensagem 414, acompanhado de uma exposição de motivos onde tratava do projeto de lei que objetivava abrospas autorizar o Poder Executivo antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens e serviços, locações de imóveis, de imóveis e equipamento e execuções de obras necessárias e efetivação da medida de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. valegizar que esse documento público, aliás, ganhou o lançamento de assinatura digital do senhor Carlos Moisés da Silva, ou seja, o nosso governador. Verdade seja dito que o conteúdo da mensagem era de alcance amplo e genérico, portanto, em favor de toda a administração pública de Santa Catarina. Contudo, em face do momento cronológico que foi ela apresentada demonstra de forma bem clara que se buscava através do projeto de lei legalizar, pelo menos no plano pandêmico, o pagamento antecipado que já tinha sido iniciado em favor da veiga média com duas parcelas de 16 milhões de reais. Convém lembrar, excelências, que o dito projeto de lei não veio ao mundo da noite para o dia e de forma ocasional. A realidade de provas trazidas no processo e aquelas encontradas em domínio público, sabe-se que as conversas com a veiga média foram iniciadas em 22 de março, como bem aceitua o relatório da CPI dos respiradores. Já em 25 de março, autua-se junto à administração pública o processo administrativo ceia número tal que vou omití-lo, que tenha por objetivo a aprovação da minuta do projeto de lei levado a efeito pela mensagem 414. Na sequência, por coincidência, um dia após, ou seja, dia 26 de março, autua-se o processo administrativo que tenha por objeto a aquisição pelo Estado dos mencionados respiradores. coincidência ou não se sucederam. E não se para a análise por aqui, senhores, pois, muito embora o projeto de lei restrinja-se à busca de uma garantia nas hipóteses de compra com pagamento antecipado, ao mesmo tempo insere e o faz de forma expressa a hipótese decepcional dispensa do cumprimento desse requisito, notadamente nas hipóteses em que há necessidade de pronto imediato atendimento, desde que devidamente motivado pela autoridade competente. Ou seja, trocando em miúdos, vamos assim dizer, em havendo motivação da autoridade competente, poderia haver o pagamento antecipado, contudo, sem as garantias, desde que excepcionado pela própria disposição de regência que se pretendia. Porém, porém, com a mesma velocidade que um projeto de lei foi submetido à LESC, foi ela extirpada. Explico melhor, senhores. Passado pouco mais de três horas da chegada da aludida mensagem, que era acompanhado por incrível que pareça de um pedido de urgência para a tramitação, foi ela abortada. Acontece que o poder executivo do Estado solicitou sua devolução justificando seu pleito no sentido de que a mensagem teria sido encaminhada por equívoco. Eis que carecia de ajuste e, por isso, com pendências a serem solucionadas. Porém, essa alegação por si só não se sustenta, pois observa-se que a mensagem gozava da assinatura digital de sua excelência o senhor governador de Estado, o que bem demonstra que não houve qualquer engano ou equívoco, porque, senão, não contaria com a sua assinatura. Da mesma forma, não justificava a devolução, pois a alegação de que pedia de ajuste por parte do Poder Executivo não se apresenta como razoável, uma vez que a minuta de projeto passou por diversos órgãos, apoiou-se em parecer jurídico, recebendo, inclusive, alteração de legislação, uma modificação relacional. Portanto, o projeto nasceu na Secretaria de Administração, passou pela Casa Civil, foi ao chefe do Poder Executivo que, por sua vez, encaminhou à Assembleia Legislativa de nosso Estado. disso extrai-se-nos, que, sustentado por outras evidências aqui tratadas, que há necessidade de melhor apuração dos fatos, pois a questão não restou minimamente explicada. A casualidade suscita sérias interrogações. Trato, pois, da quarta evidência. nesse mesmo dia, 31 de março, em mais uma de suas lives, o senhor governador, sem distender maiores detalhes, informa que fora realizado pelo Estado uma aquisição. Não se perca de vista que, nesse mesmo dia, já teria ocorrido o empenho para o pagamento da primeira parcela de R$ 16 milhões. de reais. Ainda que a informação trazida seja nespecífica, isso é verdade, o conjunto de intícios nos sugere que ele sabia, em tese, sobre o pagamento antecipado. Afinal, no mesmo dia que a mensagem teria sido encaminhada à LESC, foi o dia do primeiro empenho do pagamento precoce. Isso está provado nos autos. Por sinal, nessa oportunidade dos fatos, o senhor governador responde à imprensa em uma outra coletiva a respeito de que o modelo comprado pelo Estado era do tipo fixo. É uma verdade? Ele era? Ele foi contratado como assim fosse. Que a respeito do assunto, já teria conversado com o senhor secretário Elton, ainda que mais tarde poderia ele, o senhor secretário, dar melhores informações na sequência. Isso nos permite concluir que já, desde o princípio, o senhor governador detinha algumas informações sobre a aquisição. É evidente que se estava tratando sobre a aquisição dos respiradores. Isso é inquestionável. Como inquestionável é que ele sabia que o Estado havia adquirido os referidos ventiladores pulmonares. O que se questiona aqui, senhoras, é se ele sabia do pagamento antecipado. Prato da quinta evidência. Assome-se a isso? Ainda no final, no fim dar do mês de março, em data inconclusiva, mas por certo, antes do dia 30 ou dia 31. O senhor governador fez uma consulta informal ao senhor presente, presidente do Tribunal de Contas de Nosso Estado. Conselheiro doutor Adicélio Moraes Ferreira Jr., que consistia sobre a possibilidade de pagamento antecipado a fornecedores em razão de contratos públicos. Conforme depoimento do próprio conselheiro, foi comunicado a sua excelência sobre a impossibilidade, salvo excepcionalidades, e mesmo assim, com obtenção de cautelas e garantias. Em face disso, ficou combinado que o Poder Executivo então faria uma consulta formal àquela autoridade de contas do Estado de Santa Catarina, sobretudo para resguardar o horário frente ao cenário da pandemia já instalada. Nesse mesmo depoimento, louva-se, por palavras ainda do senhor presidente do Tribunal de Contas, que dias antecedentes à consulta informal realizada pelo senhor governador teria sido questionado também pelo então senhor secretário estadual de Saúde, onde, na oportunidade, fora lhe dada a mesma resposta que consistia na impossibilidade de aquisição com pagamento antecipado, salvo em situações excepcionais e mesmo assim, com as cautelas de garantia. Nessa ordem de ideias, parece que tanto o senhor governador como o seu secretário de Saúde sabiam sobre a inadequação do pagamento antecipado, exceto, pois, em situações excepcionais e mesmo assim com as garantias de ideias. Vale o registro. Neste caso, houve o pagamento e não houve o antecedente contrato público, que implica dizer que não houve garantia alguma. E mais, toda a tratativa da compra escúria foi realizada através de ligação telefônica e por mensagens de WhatsApp. Senhores, uma verdadeira inovação para o nosso tempo. Há o arrepio de toda disposição legal em vigor. A impressão que tenho é que o interesse despertado por antes era temporal de conveniência e, acima de tudo, desnecessário. Friso, temporal, porque veio a calhar justamente após a consulta informal ao Tribunal de Contas do Estado e a desasada e efêmera remessa da mensagem 414 à Assembleia Legislativa. Dinecessário, porque simplesmente não haveria necessidade. Uma vez que a resposta informal e a possível resposta legislativa ser prestada pela Assembleia já era de todos conhecidos. Afinal, a matéria já teria sido enfrentada por outros tribunais, digo, Tribunais de Justiça, Tribunais Federais e Tribunais de Contas em todo o país e não haveria e não havia como não há espaço para dúvidas junto à doutrina nacional ao respeito. Logo, tudo leva a crer que gostariam ambos, digo, ambos, senhor secretário e senhor governador, de legitimar o ilegitimável. Sexta evidência. No mês de abril, logo em seu limiar, dia 2, conforme o acordado na conversa informal antinutrida, o senhor governador do Estado remete ao senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado a referida consulta, mas agora o faz de forma oficial. Nesses termos, assim o fez. Abro aspas. Dirijo-me a vossa excelência para formalizar a consulta esse egrégio do Tribunal de Contas acerca da viabilidade de A, agora eu gostaria que os senhores prestassem atenção, de A, de A Secretaria do Estado da Saúde, realizar o pagamento antecipado para empresas nacionais e internacionais, haja vista a necessidade de aquisição imediata de equipamentos de proteção individual e de equipamentos hospitalados para as unidades de saúde de Santa Catarina, objetivando o enfrentamento da Covid. Fecho aspas e digo o necessário. Contudo, já nesta data, a liquidação em favor da Veiga Média já havia acontecido. Rememore-se que o empenho se deu no dia 31 de março com a liquidação no primeiro dia de abril. A pergunta que deve ser feita é no sentido de qual valia dessa consulta formal. Não me atrevo a responder nesse momento, porém, ela vem apenas a reforçar todo o quadro de indícios que, por suas manifestações, o senhor governador detinha em tese ciência sobre o pagamento antecipado da Veiga Média. Do contrário, torna-se até difícil explicar, senhores, esse interesse repentino na sistemática. Afinal, ante a singularidade da pergunta, a resposta já era de todos desconhecida. Um detalhe que não me passa despercebido, se o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa e se a consulta informal junto ao presidente do Tribunal do Contas não tinha interesse específico, ou seja, valia para toda a administração pública, por que, então, a consulta formal enviada ao Tribunal do Conta restringiu o assunto apenas à Secretaria de Saúde? Pergunta, será que a Defesa Civil, por exemplo, não possuía interesse? Ou qualquer outro órgão da administração pública do Estado de Santa Catarina? Vale lembrar que não era só a Secretaria de Saúde que estava empenhada nesse cenário pandêmico. Outras secretarias também estavam. Vale destacar que foi na Secretaria de Saúde onde o processo de compra dos respiradores, com o pagamento antecipado, teve seu péssimo início, seu atrapalhado meio e seu triste fim. sétima evidência. Sétima evidência. Seguindo a cronologia, no dia 3 de abril, em outra coletiva de imprensa, o senhor governador solicita ao secretário Elco para que informe que pés encontrava as compras, em especial a dos respiradores. Sucedendo a isso, respondeu o senhor secretário de Saúde, salientando a dificuldade de conseguir os equipamentos, destacando que o governo estadual estava em momento difícil quanto à garantia de entrega dos insumos. Isso, um dia após a consulta formal desnecessária. A esse tempo, a Veiga Média já havia recebido 33 milhões em duas frações de 16 milhões e 500. Dali, entre dois a quatro dias, deveriam chegar ao estado de Santa Catarina o primeiro lote de respiradores pulmonares. fato esse que se diagnostica como a possível ciência do senhor governador do estado a respeito do pagamento antecipado da questionada aquisição. Esse marco temporal é relevante, pois a informação prestada por sua excelência ao senhor governador do estado à comissão parlamentar de inquérito dá conta que soube apenas no dia 22 de abril. A singela menção do senhor governador e aqui toma-se como ponto de destaque a questão de indagar o senhor secretário de saúde em que pé estavam as compras estaduais fecho-as principalmente as do respiradores aliado ainda as informações do senhor secretário de que o governo estadual estava em um momento muito difícil quanto a garantia de entrega já a esse tempo dá origem a um estofo de severa inquietação para esse magistrado capaz de gerar digo em tese apenas a sapiência do senhor mandatário a respeito de tudo o que estava acontecendo deparou-me com a oitava evidência vale recordar senhores que tanto o senhor governador e o senhor secretário de saúde tinham ciência que esses cem que esses primeiros cem ventiladores mecânicos deveriam estar no almoxarifado do estado de santa catarina na pior das hipóteses no dia sete de abril afinal já teria havido o desempolso do estado com o curial pagamento à empresa vega médio e todos estavam cientes da data do cumprimento da obrigação por parte da empresa ou seja entre 4 e 7 de abril esse era o interregno 4 a 7 de abril porém isso não foi o suficiente para que o senhor governador tomasse as rédeas da questão manifesta a verificação de calote na primeira parcela porque não entregaram mesmo assim o mandatário pelo menos oficialmente não questionou seus subordinados a respeito do incumprimento da obrigação isso seria o mínimo afinal estávamos no início da pandemia e não se falava de outra coisa sendo as coletivas de imprensa prova disso seria de esperar no mínimo que como responsável maior pela administração do estado que agisse no sentido do erário público tomando toda eficaz decisão no sentido de obstaculizar o pagamento ou até mesmo sustá-lo dado o incumprimento verificado da obrigação pois a mercadoria adquirida não fora entregue e além disso de determinar o desencadeamento de medidas judiciais suficientes para a recomposição das perdas já constatadas porque já tinha havido o desembolso entrementes a resposta escrita pelo senhor governador a CPI não obstante todo esse universo ilustre dizer ter tomado nota do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril quando teria sido informado por seus secretários por certo a questão mereça melhor elucidação pois os fatos pela lógica e pela cronologia aqui trazida por si só não bate por fim a nona evidência que eu extraio do processo no dia 11 de abril agora ladeado pelo senhor Paulo Eli secretário de estado da fazenda do senhor Elton Zeferino secretário de saúde do senhor Douglas Borba chefe da casa civil e do senhor Alisson de bom de sosa procurador geral do estado o senhor governador após pedir ao senhor secretário de saúde para que falasse a respeito dos valores aplicados no mercado quanto a aquisição de respiradores e dele ouvindo que estavam entre 120 a 160 mil reais mencionou expressamente agora eu abro aspas quem paga 165 mil não recebe é essa situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina e fecho aspas simultaneamente a afirmação do senhor governador o senhor secretário de saúde que estava naquela oportunidade ao seu lado balança a cabeça em sinal de concordância com o que estava ouvindo seguindo sua fala expressa o senhor governador que abro aspas nós temos o processo de importação estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui mesmo com o preço aí praticamente cinco vezes acima de seu preço de mercado é o momento que as exceções viram a regra porque estamos numa situação de exceção de fato fecho aspas dessa coletiva de imprensa se extrai algumas ponderações eu numero inicialmente seis para deixar bem claro o meu convencimento e meu posicionamento a respeito do assunto a primeira que faço é quanto ao valor dos respiradores de sua excelência 160 mil ou seja quase os exatos 165 mil que foram pagos por cada aparelho logo tudo leva a crer que o senhor governador sabia mais ou menos o preço pago a segunda entre aspas disse o senhor governador e não recebe aqui está admitindo sua excelência pelo menos implicitamente que sabia da compra do sabia da compra e do não recebimento da mercadoria adquirida o primeiro lote dos 200 aparelhos adquiridos isso já em 7 de abril a terceira registra mais uma vez sua excelência que essa é a situação que estamos lidando em santa catarina demarcando por óbvio aqui a ciência de tudo o que estava acontecendo a quarta o balanço de cabeça realizado pelo senhor secretário de saúde na audição do senhor governador retrata de forma inequívoca a possível concordância entre as informações nutridas por ele a quinta diz sua excelência que nós temos um processo de importação vale aqui destacar que a compra internacional foi intermediada pela vega médica em um processo de importação da china e sexta expressa o senhor governador que estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui mais uma vez admite o embaraço na recepção dos referidos aparelhos e que havia uma junção de esforços para que isso ocorresse observe-se nesta oportunidade isso é importante o número inusual de secretários de estado presentes à coletiva de imprensa vale lembrar estávamos em 11 de abril e diante de toda essa intelecção parece pelo menos em tese que o senhor governador já detinha a ciência do desenrolar substancial do que estava de fato se sucedendo com a aquisição pretendida junto a vega médica pois vários são os pontos de contato entre a menção da coletiva e a realidade dos fatos isso é provável e não poderia ser diferente é novo estávamos diante de uma pandemia e naquela oportunidade como hoje ainda não se falava e não se fala em outra coisa recordes que as coletivas de imprensa eram diárias nelas em algumas oportunidades demonstrando empatia com a sociedade catarinense utilizava sua excelência o senhor governador coletes a exemplo de outros agentes envolvidos no embate ao problema da pandemia frente a essa complexa teia é evidente que como mandatário maior do estado ecioso do exercício de sua função era detentor de toda e qualquer informação que afetasse a excelência da prestação de serviço por parte do estado aliás essa era a aspiração maior naquele momento uma vez que se sabia que diante da novidade do quadro pandêmico o estado de santa catarina não estava preparado para dar a resposta adequada que a sociedade exigia naquela época a compra dos respiradores então naquela oportunidade era a questão que mais açoitava os periódicos e que mais reclamava a atenção do estado logo sua aquisição era a mais importante de todas as outras não que essas não fossem importantes muito pelo contrário mas a aquisição dos respiradores era a mais que se ambicionava dada ausência de números suficientes para o combate dos casos deletérios da covid notadamente até agudização dos problemas demonstrava sua excelência profissionalismo e abnegação a causa de comandar o estado numa situação de verdadeira demência da administração pública frente às severas consequências que a doença enrolpia se fazia presente em várias frentes de atuação do estado munia-se de investimento operativo verbalizava dados números de informações demonstrando perfeita onisciência tudo quanto a situação perturbadora exigia naquele momento por certo não estamos aqui a brandir a responsabilidade objetiva do agente público do estado e na verdade agente político até porque essa em qualquer de suas modalidades não faz coro com a realidade muito moderado seria de minha parte não me ater de que em uma máquina pública tão vasta quanto a administração do estado de Santa catarina não houvesse repartições de competência e atribuições e o senhor governador não as lançasse em mão a propósito quanto maior a insignia do poder maior a sua responsabilidade mas inversamente proporcional é o conhecimento e controle da autoridade sobre as menudências da atuação do estado em todas suas frentes por oportuno é bom que fique claro que não há como gestor público dessa envergadura possa conhecer de todos os pormenores da atuação da máquina pública como por exemplo as multifacetadas aquisições realizadas pelos vários segmentos do estado em especial em sua administração sabe-se que frente a polidiversidade da atuação da administração pública necessariamente o governante se cerca de técnicos para auxiliá-lo na administração cabendo a sua excelência o encaminhamento apenas do que é programático e basta nós lermos o artigo 71 da constituição estadual que muito bem frisa permite são atribuições privativas do governador do estado exercer com auxílio dos secretários de estado a direção superior da administração estatual dito isso continuo no meu voto mas o governador por oportuno mas o governador com a notária deferência pelo voto popular anos de experiência na atividade pública e possuidor de gabarito acadêmico fica dificultoso imaginar que não estivesse ao menos em tese a par da aquisição mais representativa da nossa história recente e de suas referências elementares como cito por exemplo quantidade valor pagamento e serventia dos ventiladores principalmente quando se forma um quadro onde diversos pontos insistem em sugestionar a uma só direção penso que a máquina burocrática do estado estava naquele instante voltada quase que absolutamente ao tema de combate à pandemia a gerência da crise e a aquisição de insumos e equipamentos lembremos as portas físicas do estado estavam fechadas as pessoas estavam em casa sendo assim difícil compreender que seu principal líder estivesse naquela ocasião retirado da questão mais elementar da sua gestão ainda mais frente a tantos vestígios indiciados por tudo quanto por concluo não faça aqui conjecturas fora do contexto tampouco traco simples suspeitos o caderno que nos foi fornecido me dá subsídios para afirmar existirem indícios de que o governador demonstrava em tese comportamento de quem possuía conhecimento sobre o processo de aquisição dos respiradores a incluir a formulação do pagamento antecipado a empresa vega médio isso muito antes do dia 22 de abril com isso duas consequências dois crimes de responsabilidade a priori emergem no horizonte e definitivamente para que não reste o mínimo de ruído não me atrevi como não me atrevo agora as conclusões meritórias é muito cedo para isso a exposição que faço é pelo mero apontamento de indícios sem pré-julgamento na certeza de que a manifestação dos denunciantes pelo menos em parte trilha o caminho da plausibilidade do que foi alegado na representação presente pois ao meu sentir a justa causa necessária a abertura da fase estrutória desse processo de impedimento ultrapassado esse tema passo a tratar do hospital de campanha a respeito da contratação desse hospital muito diferente da realidade do caso dos respiradores a acusação ao meu sentir é claramente inédita além de não haver fatos comprovados por apurações anteriores o acusador se socorre de fórmulas genéricas sobre a responsabilidade do senhor governador de estado a representação funda seu pedido manifestando que o representado haveria mais uma vez ordenado despesas sem observâncias legais buscando com isso favorecer terceiro com a contratação do hospital que seria instalado naquela oportunidade em Itajai em essência descreve um fato conhecido aponta os infratores e sugere que esses estavam a cumprir ordens do senhor governador de estado sem apontar de forma clara onde estaria a participação na prática dos atos inquinados como ilegais mas sabemos que isso não é suficiente necessário que se abasteça a representação com provas idôneas a respeito das acusações afirmadas não fosse isso o suficiente não embasa sua argumentação em mínima prova anterior constituída aqui vale o inverso do que antes foi afirmado no caso da compra dos ventiladores lá havia dúvida pois certa era a materialidade e razoável era a carga indiciária da autoria aqui diverso de lá não existe a mínima prova a respeito da autoria e muito menos na materialidade e como se não bastasse a representação é desfiada em acusações genéricas empregando fórmulas abstratas não trazendo elementos mínimos de convicção de ter sua excelência concorrido para o fato com o qual a representação se embasava portanto dois são os motivos para o não recebimento da denúncia no ponto primeiro porque é flagrante a sua inepse já que não esclarece como o senhor governador teria concorrido de forma efetiva e relevante para as possíveis irregularidades na contratação do hospital de campanha segundo porque não é justa causa de flagração do processo de impeachment em relação a esse fato já que não restou minimamente apurado o pretenso movimento do senhor chefe do executivo municipal estadual por fim para finalizar o meu voto trato da omissão de responsabilizar os subordinados chegando ao seu final os representantes acusam o senhor governador do estado de ter sido letargem a bem da verdade dizem ter sido ele leniente pois teria o mandatário preferido a indolência a dormência a apatia a modorra ao deixar de produzir qualquer ato destinado a punição de seus subordinados direto neste caso secretário de saúde e o senhor chefe da casa segunda aqui duas razões me levam a concluir pela ausência da possibilidade jurídica para o recebimento da peça acusatória a primeira que vos faço é que a dita omissão em penalizar o subordinado se constituiria de certa forma numa atitude que inviabilizaria a concepção do resultado de fim que seria a ordenação de despesa amparada em ato ilícito pode-se dizer então que a sobredita omissão se revelaria como uma infração meio que de toda sorte é impunível pois absorvida pela infração fim afinal se o objetivo fosse de fato o mal feito não há sentido algum de se punir os subordinados que em tese seriam apenas autores materiais do injusto logo na hipótese do senhor governador ter tomado conhecimento dos fatos já no final de março ou até mesmo antes e concorrido para ele ou dele participado uma eventual demora na responsabilização dos subordinados acabou absorvida pelo ilícito incurso devendo ser encarada como meio necessário a execução do crime previsto no item 1 do artigo 11 da lei de regência e não obviamente como crime autônomo poderíamos dizer que nós temos a construção do meio pelo fim a segunda é por absoluta ausência de justa causa para dar prosseguimento ao processo conforme se verifica dois autos a prova bastante de que o senhor governador do estado a partir do dia que assumiu conhecer a respeito da aquisição dos ventiladores comunais ou seja de 22 tomou várias frentes a decisão de apurar os possíveis ilícitos e isso é inequívoco pela documentação repousada nos autos em especial as de folha 7761-7762 que é a declaração do senhor diretor da delegacia estadual de investigações criminais e daquela constante em folha 7789-77691 na qual o senhor controlador geral do estado dá conta de abertura de processo investigativo sobre os fatos no pequenente hospital de campanha desde seu nascedor houve um acompanhamento pelos órgãos e instituições de controle e fiscalização do estado tais como secretaria de administração secretaria de defesa civil ministério público de santa catarina tribunal de contas e controladoria geral do estado já é bom que se frise já em 9 de abril a controladoria geral do estado apresentou recomendação a respectiva contratação pública após no dia 14 daquele mesmo mês o tribunal de contas formou uma comissão especial para analisar o contrato e em seguida no dia 17 ainda do mês de abril foi instaurado nas hostes da controladoria geral do estado um procedimento administrativo tendente a auditar a referida contratação portanto no particular patente intervenção dos meios de controle e fiscalização do estado a fim de apurar os desvios de condutas o que por consequência a uma faz irritar a atuação direta de sua excelência e a outra por seu próprio desempenho o senhor governador do estado acionou os meios conducentes a verificação dos ilícitos dito isso concluo pela inaptidão da representação por ausência de justa causa concluo meu voto senhor presidente por tudo que foi dito voto por não receber a representação no tocante a imputação de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas em relação a contratação do hospital de campanha haja vista a inépcia da exordial dois não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à constituição em relação à ausência de punição ao senhor secretário da casa civil e secretário da casa da saúde diante da ausência de justa causa receber contudo a representação no tocante a imputação de proceder de modo incompatível com a dignidade a honra e o decoro do cargo no tocante a supostas prestações de informações falsas a CPI dos inspiradores aqui eu gostaria de só fazer uma advertência até porque dois dos senhores desembargadores entenderam que seria ato de não incriminação a minha leitura da constituição e do código de processo penal não me autoriza um tal conclusão e digo por que quer a constituição quer no seu artigo quinto certo quer o artigo 186 ele deixa claro que o preso tem o direito de permanecer calado e depois lá no artigo 186 diz que o denunciado tem o direito de permanecer calado portanto na interpretação que eu trago da constituição sabendo que o senhor governador naquela oportunidade não era preso não era denunciado sequer naquela oportunidade ele era investigado e ele prestou informação falsa me parece que isso deva ser levado em consideração gostaria de dizer para os senhores certo que quer o pacto internacional sobre direitos civis e políticos trago aqui o artigo 14 a linha G certo que não há expressa disposição nesse sentido também o faço analisando o artigo oitavo também a linha G do pacto de San José da Costa Rica em ambos não está premiada a mentira em favor do potencial acusado e gostaria de dizer para finalizar e para não entrar aqui na dogmática constitucional que obviamente eu estou debruçado numa interpretação conforme a constituição certo nos exatos termos de que não admite-se a expansão daquilo que previamente determinou a constituição diria que seria a força normativa da constituição conforme os nossos ensinamentos prestados por Conrado foi bem senhor digo ainda receber em parte a representação no tocante à imputação de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem as observações das prescrições legais relativas às mesmas em relação à compra dos ventiladores pulmonares restringindo-a tão somente a questão relativa ao pagamento antecipado e ao conhecimento dessa circunstância pelo representado para finalizar senhor presidente eu gostaria só de me penitenciar porque de fato de fato ainda que não mude nada a compreensão trazida por mim nos prolegômenos que tracei antes de editar as razões do meu voto certo que de fato fora juntado no processo e daí eu peço desculpa porque a informação que me foi prestada que não estava que era a conclusão tida pelo Ministério Público a respeito do inquérito civil público portanto eu peço bem ao senhor governador do estado ao senhor procurador dessa autoridade porque a informação que chegou ao meu conhecimento é que não havia sido juntada e agora a informação que me louva saber é que ela de fato está entronizada dentro do processo mas isso por certo não muda nada porque essa interpretação eu ressaltei lá anteriormente para finalizar senhor eu gostaria só finalizando porque árduo foi trabalho depois de tanto tempo três meses oito mil peças estudadas sem nos afastar da jurisdição eu gostaria de dizer algumas coisas e vou aqui buscar um apóstolo pau combati o bom combate terminei minha carreira guardei a fé vale registrar senhor que o combate trazido aqui por Paulo o nosso apóstolo não se refere não se refere literalmente a uma batalha na verdade isso é uma metáfora e sim que tratava ele naquela oportunidade em querer dizer da fé e eu continuo certo dentro do postulado da fé fé da justiça fé da justiça justiça dos homens com todos os seus defeitos porque humanos nós somos infalíveis não somos infalíveis e portanto podemos errar mas seguramente nós devemos perseguir a justiça e a justiça que eu persigo dando a cara procurando em cada análise de cada processo dar a cada um o que é seu na medida de seu merecimento e de sua responsabilidade independente do nome que vem acostado na capa do processo aqui as regras de intelecção de engenharia de solução do litígio são as mesmas que eu adoto na quarta câmara de direito criminal como eu adotei no curso desses meus 28 anos de carreira não existe diferenciação nenhuma até porque como de todos é sabido não existe exceção para o exercício da jurisdição nós a um não podemos aplicar uma regra diferente a outra essa simetria essa isonomia vale para todos desde da pessoa mais humilde ao mais elevado coturno da sociedade portanto todos são iguais perante a lei e não seria eu nessa oportunidade e com a maior tristeza que eu tenho porque sua excelência e seu governador teve como eu o mesmo início de atividade pública justamente na academia de polícia militar da trindade e por isso eu tenho enorme tristeza em chegar a esta conclusão mas a função me impõe e as afamas do nosso serviço tem que ser descortinada independentemente de quem seja doa a quem doa muito obrigado devolvo-lhe a palavra este é o meu voto fico à disposição obrigado desembargador fornerol e vossa excelência então recebe em parte a representação em razão da aquisição dos respiradores recebe também a representação da declaração falsa não recebe a omissão de responsabilidade para com secretários e não recebe também a questão envolvendo o hospital de campanha está registrado seu voto e foi muito oportuno o seu esclarecimento de fato também desmagador em razão de poder haver alguma incompreensão em razão do seu voto a decisão do arquivamento parcial do inquérito civil do ministério público repousa sim foi juntado aos autos as folhas 8.404 a 8.445 dos autos que estão fisicamente aqui ao nosso lado muito obrigado pela sua participação eu gostaria de obviamente de pedir minhas escusas como eu já frisei anteriormente a informação que foi nutrida ainda consultado a vossa assessoria a respeito de efetivamente haver mas a informação que me foi prestada fora essa e por isso nesse momento eu solicito desculpa ao senhor governador e ao senhor representante porque essa não foi a minha intenção de omitir a verdade dos fatos conhecemos vossa excelência e sabemos das suas ações é a palavra agora o deputado para o seu voto o deputado Laércio Schuster muito boa noite senhores e senhoras